O que é isso? Deixo muitos a seguir Sem direção É chegado o fim dos tempos Agonias e lamentos Um grande clamor Se ouvir de toda parte Muitos são os que ficaram É a volta do centro Os jornais estão dizendo Muitos desaparecendo E sinal nenhum deixou Os inimigos e lavados Dessa terra foram tirados Como o Senhor falou Onde está aquele povo Que na igreja sempre olhavam E clamavam ao Senhor Alguém disse no momento Foi o arrebatamento Para o céu Deus O Evangelho foi pregado Muitos deixarão de lado Não dando valor Quando eu vi alguém dizer Para se arrepender Rejeitaram o Salvador O momento é chegado Como foi anunciado Como disse o pregador E quem está preparado E quem está preparado Para o céu será levado Para as gotas do Senhor Para as gotas do Senhor Para as gotas do Senhor Alguém disse no momento Alguém disse no momento Foi o arrebatamento Para o céu Para o céu Deus E quem está preparado 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 Legenda Adriana Zanotto